Você é um nada, você é um nada, você é um nada, você é um nada, não toque em mim não, coronel. Cortou o meu rosto porque eu acordei no momento que ele deveria estar trabalhando. Recebi diversas denúncias das pessoas que estão aqui porque ele deixou de atender no consultório dele e foi dormir. Não está com ele. Foi dormir, não está com ele. Eu estou a pegar a arma dele aqui. Zero à esquerda. O senhor está preso. 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 Aqui você não está na condição de coronel, não. Está na condição de preso. Então zero à esquerda e continua sendo sempre zero. Deus não acha isso. A população não acha isso. Jesus que morreu na cruz por mim não acha que eu seja um zero à esquerda. 48 horas, eu dormi basicamente 3 horas trabalhando por quem é esquecido o povo. Fiscalizando as unidades de saúde pelo meu povo. O que vocês vão ver nesse vídeo talvez vocês nunca viram. por uma fiscalização. Eu peço por favor, gente, curta esse vídeo agora. Comente. Veja até o final. Preciso muito que a população saiba da verdade. Porque eles vão tentar destruir a minha carreira. Por eu fazer o certo. Coronel, eu não acredito que o senhor... Não acredito que o senhor está dormindo. Não é o coronel, não, é? Do exército que tentou me humilhar, que me chamou de zero à esquerda dormindo na hora do trabalho. Coronel, o que está acontecendo logo? O senhor que tentou me humilhar, que me chamou de zero à esquerda. O trabalho aqui do pessoal de 24 horas. O senhor deveria estar trabalhando. O senhor me humilhou. E aqui eu provo que quem é errado é o senhor. Que quem é zero à esquerda não sou eu. Falta de respeito com a médica que está trabalhando 24 horas. O senhor chegou 7 horas da noite para atender a população. E a população está esperando o seu serviço. Aqui, coronel, eu vou te tirar dessa cama para te colocar para trabalhar. Aqui eu estou provando que o senhor no horário de trabalho está dormindo. Nada, você é um nada. Não toque em mim não, coronel. Você é um nada. Não toque em mim não, coronel. Você é um nada. Não toque em mim não, coronel. Você é um nada. Nada, mas eu não dormo no horário de trabalho. Um zero à esquerda que não dorme no horário de descanso. Você é um zero à esquerda. Sai daqui, sai da sua cama e vai trabalhar. Pronto, eu não vou discutir não. Vamos, coronel, vamos trabalhar. Sabe o que acontece? O coronel se escondeu na sala de repouso dos médicos de 24 horas, que realmente têm o direito de descansar, porque eles estão trabalhando desde 7 horas da manhã. Aí ele que chegou bonitinho aqui, 19 horas, tirou o horário de janta dele previsto aqui, UPA Rio Saúde Madureira, que é até 8 horas. Vocês conseguem ver aqui? Desculpa, gente. Até 8h30, segunda unidade de pronto atendimento Madureira. Ele pode jantar até 8h30. É direito constitucional dele. Ele não pode largar o consultório dele e vir aqui dormir com os médicos que estão se dedicando desde 7 horas da manhã. Ele não chegou 7 horas da manhã. Ele chegou 7 horas da manhã negativo. Qual caráter? Então é embustelo. Vai trabalhar, coronel. Tem um zero à esquerda. Zero à esquerda. O senhor está preso, por desacato. O senhor está preso, o senhor está preso, o senhor está preso, por desacato. O senhor está preso. Ó, o senhor está preso. Não toque, não toque na pessoa que não está te machucando. Você está preso. Tira a mão de mim. O senhor está preso, o senhor está preso, o senhor está preso, porque você está preso. Eu chamei. O senhor fez. Eu chamei. O meu ouvido está sangrando aqui, ó. Eu chamei. O meu ouvido está sangrando porque você me bateu. Eu chamei. O senhor está preso. Aqui, você está preso. Não, porque eu estou dentro de uma roupa trabalhando. Não, você estava dormindo. Trabalhando onde? Quem que trabalhou? Na cama? Tem algum paciente na cama? Está preso. Seu ser inferior. Se te prendeu. São zero à esquerda. Inferior por quê? Porque você é branco, eu sou moreno e eu sou preto? Por quê? Inferior. Eu, eu, um soldado que saiu da polícia militar e só viria a te prender. Cortou o meu rosto porque eu acordei no momento que ele deveria estar trabalhando. Recebi diversas denúncias das pessoas que estão aqui porque ele deixou de atender no consultório dele e foi dormir. Não estava na verdade. A arrogância desse coronel o deixou cego. Após ele tentar me agredir duas vezes, ele acha que meu rádio transmissor é uma arma de fogo e tenta subtrair. Mesmo na presença de diversos policiais, caso o rádio transmissor fosse realmente uma arma de fogo, os policiais poderiam agir por causa do iminente perigo de vida. Em prol do artigo 25 do Código Penal. Que joguei porra? Que isso? Tentou pegar a arma dele aqui. Tentou pegar meu rádio. Tchou meu rádio achando que era minha arma. Eu estou assim, mas contém. O senhor que é um cê superior faz isso? Aqui, você quer meu rádio? Pega aqui, ó. Acabou a bagunça. Acabou a bagunça. Isso não acabou nada, rapaz. Acabou a bagunça na saúde. No que existiu. No que depende de mim. Você que está bagunçando. No que depende de mim, acabou a bagunça. Você é um desorganizador. Você é uma pessoa que... Eu não durmo no horário de trabalho. Eu trabalho. Tá. Eu não posso descansar na hora do meu serviço. No horário de serviço, não. Tem que descansar em casa. No horário de serviço, é pra trabalhar. É pra trabalhar. É pra trabalhar. É pra trabalhar. E tá errado. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu fui eleito. É por isso que eu fui eleito. Olha o nível desse cara aqui. Tentou roubar o meu rádio, achando que era uma arma. Pra fazer o quê? Ele achou que isso daqui, esse volume aqui, fosse uma arma. Ele puxou com o objetivo. De quê? A gente sabe o nível dessas pessoas. Ele não representa o exército brasileiro. O exército brasileiro é uma instituição, uma força de heróis. Uma instituição permanente. Regida pela Constituição Federal. Minha continência para os senhores. O cura demora a chegar? Quando? O senhor está preso, por exemplo. Preso nada. Nunca você é preso. Você é por exemplo. Preso por quem? Você é o quê? Você é PM? Volta aqui. Você está preso. Olha que outro... Volta aqui sim. Você está preso. Você está preso. E bem preso. Você é irmão dele? Tu é parecido com ele. Né? Tu é irmãozinho dele. Quanto tu ganha também? Ele ganha pouco para ser policial militar, coronel. Ele ganha pouco. Ganha pouco. Ganha muito pouco, coronel. Ele ganha muito pouco. Ele ganha muito pouco. Ele ganha muito pouco para ser policial militar do estado do Rio de Janeiro. Ele ganha muito pouco para morrer pela população. Ele ganha muito pouco para ser um herói. Ele ganha muito pouco para vestir a farda da PM, coronel. Ele é um zero à esquerda, rapaz. Você te prendeu. Volta para cá. Olha aqui. Volta para cá. Volta para cá. Então um zero à esquerda que continua sendo sempre será. Deus não acha isso. A população não acha isso. Deus não acha isso. Jesus que morreu na luz por mim não acha que eu seja um zero à esquerda. Você passou pela sala vermelha, a sala amarela. O senhor não estava trabalhando na sala vermelha, não estava trabalhando na sala amarela. 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 Os médicos estavam atuando. Todo mundo aguentando na sala amarela. O que o senhor recebe é para trabalhar, não é para dormir. Não estava trabalhando na sala amarela. Você está indo em direção à minha pessoa. É porque o senhor está dormindo no momento de trabalhar. É porque você está dormindo no momento de trabalho. Você acha que você vai acertar o sistema de saúde fazendo essa palela que você faz? Acordar os médicos deveriam estar trabalhando, eu vou. Parabéns. Se o que eu puder fazer, eu vou fazer. Está bem. Vamos aguardar isso. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Está certo. Volta aqui, volta ali. Você está preso. Você está preso. Vai ser conduzido para a delegacia. Você está preso. O coronel do exército vai ser conduzido para a delegacia. Por um zero à esquerda. O coronel, o poderoso, está sendo preso pelo zero à esquerda. Se está recebendo, deve trabalhar. Isso é de ser ridículo. Foi inversão de valores demais. A pessoa é do seu aparelho. A pessoa é o que a bruxa usa para foar, coronel. A pessoa é outra coisa. A pessoa é outra coisa. Você debocha. Melhor debochado que agredir. Você é um debochado. Melhor debochado que tirar sangue da cara dos outros. Eu estou a caramba de salvar a vida por causa de você. Salvar a vida o quê? No seu sonho? Você salva a vida no seu sonho? Pelo amor de Deus, coronel. Pelo amor de Deus, coronel. Salvar a sua família no seu sono. Adjetivos por um ser inferior que nem você e essa camarilha de vagabunda aí. Você não recebeu muito processo. Você não tem a data não aqui, coronel. Muito processo. Vagabundo. Que porteiro? Vagabundo. Vagabundo. É, vagabundo. Eu não tenho o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Você viu que cada um está aqui, mas não existe o que aconteceu agora. Tá bom. Duas horas da manhã nós somos vagabundos? Eu acho que sim. Eu não tenho o que fazer. É isso que eu deixo na boca. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Coronel, o senhor acha que a gente vai perder a cabeça e te bater? Pode continuar ofendendo, que é só mais materialidade pra gente. Estou trabalhando num hospital, sou um criminoso. Não, você está dormindo. É diferente. Trabalhar é no consultório. Ficar dormindo é diferente. Os likes que ele ganha lá. Ele está satisfeito com os meus likes. Senhores e senhoras do YouTube, ele está insatisfeito com os likes. Me ajude aí, aí ele fica mais insatisfeito. Fala, mestre. Beleza com o senhor? Show de bola? É artigo 129, prisão de flagrante de delito, foro 331, foro 330 e após isso ele decatou toda a guarnição. Pode filmar assim. Aqui está na condição de preso. Não, eu não posso. É a total inversão de valores. O coronel que deveria estar trabalhando, deixou o consultório para dormir e ainda partiu pra cima de mim, achando que estava certo, achando que a direção iria inibir nosso trabalho. Pessoal, a sua ajuda é fundamental. Deixe um comentário final. Compartilhe esse vídeo entre seus amigos. E ore pelo nosso trabalho. Ore pela minha vida. É um comentário final.